Dessa vez, vamos falar sobre o Choi, que é o serzinho bizarro do The King of Fighters. Apesar disso, ele é forte e dá bastante raiva. Seu visual era no início baseado em Fred Krueger, mas por que mudou ao longo da série? Com certeza, essa é uma das mais polêmicas e cômicas inspirações do clope. A sátira do bem-humorado, desastrado e mimado Choi homenageia nada mais nada menos que o Lorde dos Pesadelos, um dos mais maléficos e cruéis psicopatas assassinos das histórias clássicas de terror. E diga-se de passagem, eita personagem filha da mãe que deixa a gente com medo de dormir. Ah, ainda mais quando isso é criança, claro. Acorda, acorda, acorda. Você não devia dormir na aula. Oi, Chris. Quem é? Quem é você? Você está tão linda quanto antes. Não precisa se preocupar. Não vai doer quase nada. Correm boatos que sua aparência em KOF 94 e 95 era muito parecida com o personagem de terror e que provavelmente a empresa levaria um processo por isso. Então, ou ela mudaria o visual do personagem, ou deixaria de usá-lo. E para não perder o personagem, a SNK resolveu aderir à troca de roupas dele. Sendo assim, Choi e Chang passaram a vestir as vestimentas de Taekwondo. Porém, mesmo assim, em 2000, Choi e Chang apareceram com suas roupas primárias em Capcom vs SNK 2. Fora isso, Choi tem uma participação como Striker, ainda mais parecido com Fred Grueger, na sua versão Cool Choi em KOF 2000. Só que parou por aí mesmo, já que depois disso nunca mais esse personagem Cool foi usado. Semelhanças? Talvez. É isso pessoal, espero que tenham curtido este vídeo que faz parte da série homenagem do personagem. Inscrevam-se no canal e ative o sininho para acompanhar os que já estão disponíveis e os demais que virão. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu!